Quem são eles? Como tá esse trabalho nesse momento de buscas por esses dois criminosos? É isso, Carol. Quero dar bom dia aqui pra Larissa e pra Basília, que acompanharam a gente nessa conversa. E vamos mostrar então quem são estas pessoas, quem são estes criminosos, porque eles têm um histórico de crime que vem do Acre, o estado de origem deles, né? E eles aparecem justamente aqui na nossa tela, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral do Nascimento. Rogério, conhecido como Querubim, 35 anos, preso em setembro de 2023. E o Deibson, conhecido como Tatu, 33 anos, os dois são do Acre. O que motivou a transferência de dois chefes de facção criminosa do Comando Vermelho do Acre para um presídio federal, a pedido da Secretaria de Segurança Pública do Acre e do Ministério Público, foi um ato que aconteceu em julho do ano passado, lá no presídio de Rio Branco, na Penitenciária de Rio Branco. O que aconteceu? Segundo as autoridades do governo do Acre, a Cúpula da Segurança Pública com quem eu conversei, eles planejavam uma fuga. Essa era a ideia inicial. Já lá no Acre? Já lá no Acre. E para fazer essa fuga, eles tinham um plano muito elaborado, que contava, inclusive, com esculpir pedaços de ferro que se transformaram em lanças que foram usadas como armas para esse plano de fuga. Eles também conseguiram acessar a sala dentro do presídio, onde ficam armazenadas as armas dos policiais, dos agentes penais. E eles, além de tudo, ainda sequestraram e fizeram de refém um dos agentes penais que trabalhava naquele dia. Só que a fuga não deu certo e virou uma chacina, porque estes dois e mais outras pessoas acabaram matando, segundo a Polícia Civil do Acre, cinco pessoas de uma facção criminosa rival, que é o bonde dos 13. Então, o Comando Vermelho, nesse momento, acabou se estruturando para tentar promover uma fuga em massa do presídio de Rio Branco. A fuga virou uma chacina, entraram em conflito as duas facções. O bonde dos 13 é uma facção regional ali do Acre, que muitas vezes se alia até ao PCC para poder brigar com o Comando Vermelho em busca de território, disputa territorial lá. E aí, obviamente, com essa chacina, isso acabou virando uma grande rebelião lá em julho. Em setembro, portanto, dois meses depois, eles são transferidos lá do Acre para o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. É quando você cita as facções, Pedro, fui até aqui recorrer às minhas anotações, que eu acompanhei essa entrevista de Raul Jungmann, e ele traz esse dado. São cerca de 70 facções que dominam o nosso sistema prisional. E aí, quando você fala dessas rebeliões, as várias que acontecem aqui, aí o Pedro destacando o que aconteceu no Acre, justamente essa briga das facções, desses detentos que estão nos presídios. E aí, por conta dessa rebelião, há a transferência de Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento para o presídio de segurança máxima de Mossoró, em setembro de 2023. E aí, eles conseguem simplesmente, Pedro, fugir. Algo inédito, diblando um forte esquema de segurança. A gente fala de um sistema de segurança máxima porque, de fato, são medidas muito rígidas, adotadas contra os detentos, e um grande aparato de segurança, até mesmo nas celas em que eles ficam isolados, e celas monitoradas por câmeras, 24 horas. Essas imagens aqui mostram a transferência deles lá do Acre para o Rio Grande do Norte. Essa operação contou com a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal. Para se ter uma ideia do nível de inteligência nessa operação delicadíssima, super sensível de transferência. A gente está falando de dois detentos que não conseguiram fugir de um presídio local no Acre, mas conseguiram fugir de um presídio federal de segurança máxima no Rio Grande do Norte. E aí, as imagens do presídio de Mossoró, elas mostram para a gente qual é o nível de segurança deste presídio. É um presídio de segurança máxima. A gente tem até essas imagens aqui, que dá para perceber o tamanho do complexo prisional de Mossoró, de fato, onde eles estavam. Quatro torres, uma em cada uma das pontas. Essa grandona aqui é uma caixa d'água. Aqui é a ala onde fica o departamento médico, onde tem ali alguns outros serviços de atendimento aos detentos. As alas, os pavilhões. E é muito curioso, Carol, porque são cinco aqui no Brasil, né? Com exceção do de Brasília, que é mais novo, de 2018, que tem aquelas muralhas em volta. Os quatro outros são fotocópias um do outro. Eles são idênticos. Então, até essa estrutura é muito semelhante. Inclusive, na distribuição dos presos, que são separados em alas de 13. E aí, cada pavilhão tem quatro alas com 52. E aí, nesse caso de Mossoró, eram quatro pavilhões de 52, 208 presos, 208 vagas, a capacidade total. Vamos ver, então, qual foi o sistema de segurança que foi burlado, ultrapassado por esses detentos lá em Mossoró. Essa arte, ela mostra aqui pra gente, Carol, oito barreiras de segurança que foram vencidas, foram superadas por esses dois agora foragidos lá em Mossoró. Passando rapidamente, então, por elas. A primeira delas, a porta da cela. Eles, com exceção dos momentos de banho de sol, de acesso ao departamento médico e de saída pra banho, por exemplo, a porta da cela fica trancada. Eles nem sequer saem pra comer, eles comem dentro da cela. Então, essa é a primeira barreira que teria que ter sido superada pra que essa fuga acontecesse. Logo depois, o que eles chamam de gaiola, que são duas portas que ficam em cada ala. Você destranca uma, entra numa gaiola e destranca outra pra poder sair. Só aqui já são três portas que teriam que ser superadas. As câmeras de monitoramento que ficam nos corredores dos pavilhões, ficam monitorando todo o sistema penitenciário, também funcionam em Mossoró, como em todos os outros presídios. Pois é, não só corredor, mas na própria cela tem câmeras. Dentro das celas também. E aí, qual que é o detalhe curioso? Não é só uma sala de controle dentro do presídio de Mossoró que olha essas imagens. Tem uma outra sala de controle que fica em Brasília, lá na sede da Secretaria Penal, no Ministério da Justiça, que monitora as imagens de todos os presídios. Esse aqui que seria o monitoramento central. O monitoramento central lá em Brasília. Então, você vê que tem pelo menos dois agentes olhando essas imagens. Um lá, no local, e o outro em Brasília. E aí a gente parte aqui para a quinta barreira de segurança que foi superada, que são as rondas e os postos fixos dos agentes. Porque mesmo durante a madrugada, os agentes ficam fisicamente dentro ali dos pavilhões e do presídio para fazer essa observação e fazer as rondas. Então, essa barreira de segurança teria que ser superada para que eles pudessem fugir às 3h17 da madrugada. São quatro as torres do lado externo. Então, você tem, além do monitoramento interno por câmeras e agentes, quatro torres, como a gente viu no presídio, uma em cada canto. Você está pertinho aqui da... Aqui. Aqui seria, por exemplo, uma dessas torres, aqui uma outra torre. Você vê que nos quatro cantos do presídio, você tem essas torres de monitoramento que ficam. Uma das perguntas que eu fiz para o Ministério da Justiça, que é uma coisa comum de se acontecer, é, as quatro tinham agentes trabalhando no momento da fuga? Porque pode acontecer de ter um revezamento e ficar só duas torres com agentes nas duas diagonais e eles podem ter se aproveitado disso. O sétimo ponto que mostra uma barreira de segurança superada é a cerca dupla. Essa cerca dupla, ela não é apenas uma parede de arame que fica do lado de fora do presídio, mas duas paredes separadas por um vão de 10 metros. Acho que naquela imagem, Pedro, a fotografia do presídio, da penitenciária, durante o dia, a gente consegue visualizar, olha só. É isso, perfeitamente. Aí a gente consegue ver perfeitamente o que você está falando, essa cerca dupla. Ela tem um espaço de cerca de 10 metros entre uma cerca e outra para que, eventualmente, em ultrapassando a primeira cerca, esse bandido, esse criminoso, possa ser observado pelas torres e ser pego entre uma cerca e outra, ter tempo para que, de fato, os agentes possam encontrar ali o suspeito, o criminoso, o bandido, fugindo e buscá-lo e prendê-lo de volta e impedi-lo de sair. E aí, Carol, o que as investigações apontam nesse momento, até uma apuração que a Raquel Landinho já trazia ontem, que eles usaram ferramentas cortantes para poder romper essa cerca, para poder cortar essa cerca, como alicates, como serrotes, serras, que seriam os elementos usados para poder fazer com que eles ultrapassassem essas duas paredes. Mas, e aí eu vou pedir para a gente voltar na nossa arte, tem uma oitava barreira de segurança que ela vai poder mostrar que não seria tão simples assim, porque eles têm revistas diárias, pessoais e nas celas. Então, quando eles saem para tomar o banho de soco, limitado a duas horas por detento, os policiais entram na cela e revistam a cela todos os dias, o que tornaria difícil esconder um objeto como esse. Além disso, eles também são revistados, o corpo, a roupa, todos os dias. Eles têm que levantar a camisa, abaixar a calça, os shorts e agachar. Esse procedimento é repetido todos os dias. Então, essa revista, por exemplo, poderia ter encontrado algum desses objetos usados para romper a cerca. Você percebe o aparato de segurança como é imenso, né, Carol? E até destacar esse ponto que você traz para a gente, dessa suspeita que é a principal até agora, desse uso de ferramentas para que os detentos conseguissem furar essa barreira, pular ali a cerca, fazer ali um buraco na cerca. Essa é a informação que a gente tem no momento. Essas ferramentas seriam de uma obra que está acontecendo na penitenciária. Essa é a informação de momento e principal hipótese até agora. Eles teriam feito um buraco no teto da cela, se aproveitaram de momento de banho de sol, apesar de eles terem esse banho de sol algemados, mas aproveitaram aquele momento. E com essas ferramentas também, eles conseguiram fazer um buraco na cerca, na cerca dupla, que a gente vê ali na imagem, que a gente consegue observar aqui também no nosso telão. E aí conseguiram fugir. A questão é, Pedro, tem muitas barreiras até conseguirem ter êxito numa ação como essa. É, você, pensando assim, Carol, a gente fala assim, bom, tudo bem, isso explicaria como eles conseguiram escapar da cela, porque fizeram um buraco no teto, escalaram a luminária, que é um pouco do que a Raquel trouxe. Isso explicaria como a revista não pegou esses objetos. Mas isso não explica, por exemplo, como eles passaram pela gaiola, como eles não foram observados pela câmera de segurança de dentro do presídio, nem pela sala de Brasília, como eles não foram avistados pelos agentes que estavam nas torres. Então, parte desse sistema, ele funciona justamente para isso, para que tenham vários níveis de segurança, para que seja impossível alguém fugir de um presídio como esse, que é o que aconteceu. Inúmeras falhas para um sistema que não tem que falhar. Sim, exatamente. As investigações vão mostrar ainda quais desses pontos aqui tiveram problemas, as câmeras estavam funcionando, as torres tinham agentes, as portas estavam abertas, as gaiolas estavam trancadas, a sala de controle estava operando naquele momento, tinha gente dormindo de madrugada, acordada, vendo aquilo que estava acontecendo. Tudo isso a investigação vai mostrar. O que a gente sabe neste momento é que há um sistema fortíssimo de segurança e que é muito difícil que isso tenha acontecido sem algum tipo de ajuda interna. O sistema que tem inspiração nos Estados Unidos funciona no Brasil desde 2006. Até então, nunca uma fuga tinha acontecido no nosso país, nesses presídios de segurança máxima, no Penitenciários Federais. Agora, a Ministério da Justiça adotando uma série de medidas, inclusive, passando por uma revisão de todo esse sistema de segurança, não só em Mossoró, mas também nas outras penitenciárias. Além de Mossoró, mais quatro presídios de segurança máxima existem aqui no Brasil. não só em Mossoró, E aí